14º Mega Encontro Automotivo Você vai estar no Mega, né? Vai, sempre Como é que a gente conhece o cara que vai estar no Mega, né Juliano? Ô Júnior, você viu? Falar de rebaixado, de suspensão, é isso aí, né Júnior? Galera, pronto pro Mega Encontro, 14ª edição E tamo junto, né galera? Ó, pela primeira vez, campeonato de rebaixados, homologado pela DB Drag Race, viu Júnior? É bacana esse esquenta que rola antes, né? Faz parte, né? Demais, a gente tá aqui fazendo um aquecimento aqui, pra poder já dar uma ensaiada aí Preparando também os casos rebaixados aí pro campeonato O Felipe, você é ciumento com o carro, né? Sou, tenho um pouco de ciúme, né? Todo mundo que gosta desse tipo de carro rebaixado, tem um pouco de ciúme do carro Vou apresentar pra vocês também o Fred, da DD Audio Que é uma fábrica de alto-falantes, viu Júnior? Que é de Uberlândia e vende pro Brasil todo, isso é importante saber E patrocinador do Mega Encontro É, nós estamos agora com a fábrica da Digital Designs no Brasil E é uma honra estar em Uberlândia produzindo um equipamento de renome internacional Prazer imenso estar aqui, vamos em frente nesse evento Conto com o apoio, com o comparecimento de todos os uberlandenses nesse evento e região A Uberlândia, sem sombra de dúvida, sempre foi um berço do som automotivo no Brasil, né? Quando nós falamos dessa profissionalização, Júnior Nós não queremos essa galera com som alto aí, duas horas da manhã na rua, não, viu Júnior? Não confunda o Mega Encontro com isso, não Mega Encontro? Todo mundo vai? Todo mundo vai, 7 de junho, o dia Camarul, Uberlândia, o local 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 Camarul, Uberlândia, o local